Fala galera, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha nessas três colheitadeiras aqui. Vamos começar pela Cross lá no fundo, vamos lá. Já vai deixando seu like e se inscrevendo se você não é inscrito, hein, pra ajudar o canal, beleza? Então vamos lá, os links vão estar todos aqui na descrição também. A primeira é essa Cross aqui, ela tem 325 cavalos, certo? Custa 150 mil e tem capacidade de 9 mil, certo? Ela tem configuração de motor e de pneus aqui só. Esse aqui eu acho que é um pneu um pouquinho mais largo e rodas duplas. E é isso aí. Todas elas têm configuração de barra de corte própria, né? Nada impede que você use barras do jogo, mas por elas terem cores diferentes, né? O pack já vem desse jeito. É pra máquina mais a barra de corte, que eu falo que é o pack, certo? Então, temos aqui o X pra desdobrar. Uma buzina e o O, que é o cano aqui, ó. Bem interessante. A barra de corte dela é essa aqui, ó. Tem trabalho a 9 quilômetros, custa 25 mil e tem 7 metros. É isso aí. Deixa eu recolher aqui e guardar ela aqui. Por dentro ela é comum, olha só. Bem modelada. Eu acho que se aproveita da original do game, né? Mas, tá aí. Uma boa colheitadeira também. Certo? Pra quem quer uma cor diferente, ela é um rosa, algo assim. Passando pra essa aqui. Essa aqui já é um pouquinho mais... Ela demora um pouco pra ligar. Ela vai ficar nessa barulheira aí por um tempo. Depois você consegue mexer ela quando o barulho acabar. Tem esse pequeno contratempo aí. Ela é a mais rápida das três. Assim, em velocidade de trabalho. Certo? Ela trabalha a 9 quilômetros por hora. As outras trabalham a 8. E tá aí, ó. Mostrar o interior. O interior é animado ali. Tem os velocímetros, o contagiário ali que tem uma certa animação. Só que ela é bem sufilmada dentro. Tem um cano ali, ó. Também. Mas tem uma boa visibilidade, olha só. Dá pra trabalhar tranquilo em primeira pessoa com ela. Mostrar o cano aqui. Só que ela é baixinha, né? Mostrar ela aqui na... A barra de corte dela é essa aqui, ó. Custa 10.500, tem 4 metros. Aqui fala que ela trabalha a 10 quilômetros, mas na verdade trabalha a 9. Eu tava testando ela. E ela trabalha realmente a 9. Ela custa 26 mil e 800. 800. Tem 3 mil de capacidade e roda a 20 quilômetros por hora. Certo? Ela tem algumas configurações aqui. A primeira é essa aqui, ó. Que tem essa e essa aqui. A padrão é essa... Eu vou mostrar pra vocês aqui. A padrão é essa aqui, ó. Tá vendo essa estrutura preta? Que fica pra jogar palha. Tem essa aqui. Que é a padrão. E essa daqui, ó. Que é a outra, né? Que ela espalha palha. Aquela lá só faz a fileira. Mas essa aqui, ela... Ela consegue espalhar também. Eu acho essa aqui mais bonita. E na segunda opção lá. A gente vem... Vou aqui. Nessa segunda opção aqui, ó. Muda o layout aqui do vidro. Vai colocar umas barrinhas... Umas... Barrinhas pra, tipo, bloquear o sol. Tem essa e essa aqui. Só tem essas duas opções. Que é o vidro liso e o vidro com... Essa obstrução. Vamos colocar assim, né? Pra... Bloquear um pouco o sol. Que é essa aqui, ó. Vou mostrar. Que é essa estrutura aqui que fica em volta, ó. Vou mostrar por dentro. Por dentro fica assim. Bloqueia um pouco. Mas na frente ali, não bloqueia muito. Dá pra usar também normal. E é mais uma questão de estilo, né? Ela tem um design assim, um design diferente ali. Então tem essas configurações aí. A última vai ser a Bison aqui, ó. Essa aqui era a Niva SK5. E a última nossa aqui é a Bison Giant. Que custa 56 mil, certo? Ela trabalha assim, a 20 km por hora. Tem 5 mil de capacidade. 220 cavalos. E basicamente ela tem essa configuração aqui em cima. Ah, essa configuração aqui em cima, ela põe números aqui atrás, na parte traseira. Certo. E essa parte aqui é a parte das cabines. A primeira é essa cabine branca. Totalmente branca. Aí a segunda é essa que tá aqui, ó. Preta embaixo. Branca no teto. E depois tem essa aqui que é sem nada. Que é aberta. Eu vou mostrar ali. E ela também tem a barra de corte dela, que custa 11 mil. E tem 4 metros. Trabalha 7 km. Vamos lá. Que é essa aqui, ó. A primeira opção é essa aqui. Certo. A opção... Quando eu digo opção, eu quero dizer isso aqui, ó. Certo. Tem a design de cima e a design de baixo aqui, ó. Tem essa design aqui em cima. Essa design de cabine aqui branca. Totalmente branca, olha só. Que vai ser essa aqui. Aí tem um cano aqui, ó. Todas elas são máquinas bem interessantes. São bem detalhadas. Apesar de serem pequenas, né. Mas ainda assim são bem detalhadas. A segunda opção vai ser essa aqui, ó. Que tem o teto pardo. E a cabine preta. Mas é igual aquela outra. E a terceira, que eu acho interessante. Que eu achei mais interessante é essa aqui, ó. Que é totalmente sem cabine, tá vendo? Vou colocar em primeira pessoa. Tem os velocímetros ali. Contagírio. Tem alguma animação. Tem a buzina de carro. E é isso aí, ó. Fica desse jeito aqui. Certo. Deixa eu desdobrar ela pra gente ver. Ela é bem simples. Aquela outra ali. Eu nem desdobrei, né. Vamos nessa aqui. Essa aqui desdobra só essa tampinha também. É igual a outra. Quando você sai dessa verde aqui, ó. Tá vendo? Você sai virado pra essa escadinha aqui, aí. A porta é virada pra trás. O que é curioso. Deixa eu colocar essa aqui aqui pra trás. Então era isso. Essas são as máquinas que eu queria mostrar pra vocês hoje. O que eu achei interessante. Eu achei bem interessante aí pra vocês. São três mods aí que vão dar os links aqui na descrição. Caso vocês queiram fazer o download. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça do like. Se inscreva. E até a próxima. Se inscrever ajuda muito o canal, valeu? Muito obrigado. E até a próxima.